Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura em Música à Distância da Universidade de Brasília. Vamos conhecer um pouco mais sobre o curso? O curso de Licenciatura em Música à Distância tem como objetivo formar o professor de música profissional, competente, autônomo e crítico, capaz de criar, gerenciar e refletir sobre situações de aprendizagem e ensino da música, direcionar e desenvolver sua própria carreira profissional em diferentes contextos e contribuir para a construção de uma educação para a diversidade, seja ela racial, social, cultural e ou de gênero. Há duas dimensões sustentando a formação e o perfil profissional do Licenciado em Música, a Epistemológica e a Profissionalizante. Dimensão Epistemológica que diz respeito à escolha e aos recortes teóricos e metodológicos das disciplinas e áreas ligadas às ciências que integram o currículo das séries iniciais. Dimensão profissionalizante que diz respeito aos suportes teóricos e práticos que possibilitam uma compreensão do fazer pedagógico musical, do professor de música em todas as suas relações sociopolíticas e culturais e nas perspectivas da moral e da ética. Tendo em vista essas duas dimensões, o currículo do curso de Licenciatura em Música sustenta-se em três grandes núcleos de estudos. Núcleo básico musical, núcleo pedagógico e núcleo de disciplinas optativas. Além desses núcleos, o currículo apresenta atividades curriculares e extracurriculares, denominada atividades complementares que podem ser integralizadas à carga horária dos alunos, créditos de extensão e créditos de módulo livre. O campo de atuação do Licenciado em Música, à distância da UNB, é composto pelos seguintes aspectos. Docência, podendo atuar em diferentes espaços de educação musical, tais como Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Escolas Livres de Música, ONGs, Escolas Técnicas e Profissionalizantes, produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo da música e educação musical, cursos online, entre outros. Atividades de prática musical relativas à composição, arranjo, execução instrumental e vocal, apreciação e improvisação. Conheça agora a coordenação do curso de Licenciatura em Música, à distância da Universidade de Brasília. Olá, eu sou o professor Paulo Marins, sou o coordenador do curso de Licenciatura em Música, à distância. Queria saudar a todos e todas e desejar boas-vindas ao nosso curso. Queria dizer também que nós temos uma equipe aqui no Departamento de Música, aqui no UNB, nós temos professores, tutores, técnicos, estagiária, estamos todos aqui para ajudá-los no que for preciso. Os nossos contatos estão aparecendo aqui embaixo e vamos juntos nessa jornada. Este é o seu curso na Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos e aproveitem tudo o que esta universidade pública, gratuita e de excelência pode lhes oferecer. Legenda Adriana Zanotto